Oi gente porquinha nasceu a mão em braba o pretinho ali ó olha que coisinha linda olha esse como é bonitinho gente parece um javalizinho olha olha que coisinha linda não é olha que bonitinho aqui galera né bonitinho esse listado olha aí pessoal as portas ó o que é caipira pessoal caipira olha que folgado não é a mamãe assim mamãe não é dando tiratinho aí amor e o Bito onde o Lelerme vai e o Bito vai atrás ó vamos Bito vamos Bito vem Bito vem Bito vem Bito esse Bito aqui é baixo hein Guilherme vai me dar uma lapada em mim não né Bito oh oh para Bito olha a graça para você para com isso Bito pega tu Lelerme olha o Lelerme lá pega o Lelerme e aí pessoal ia sair por rio agora aí o que que veio aí ó chuva de graça olha ó da vizinha aí só olhar hoje não tá visitando a cada ovo aí fica de boa né cada ovo vira da boca, Fih, dá um olão pros Glebeiro aqui, vai falar alguma coisa? Glebeiro, já que o Guilherme está indo lá, já vai ficar molhado, né, Pai? Deve ficar molhado, né, Fih? Hã? O que eles vim aqui, né? Né. Dá um joinha aí. Hã? Pescar, né, Fih? Ó, Glebeiro, deixa eu molhar o Guilherme aqui. Olha lá, tem muso lá, ó. Ele falou, pera, não quer esperar não, olha lá, tá se molhando lá na frente, olha lá. Agoniado, anda, vem. Vou esperar passar chuva pra não estriar. Ó, pá! Vai, 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 vai. Tchau, tchau. E aí 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 Vale a pena Pra nós passarmos a traíra né Guilherme aqui ó A grelha velha que meu sogro não tem mais Agora vai ser aí Vai na sua né Guilherme Não tá amassado já Dá uma lavada na bicha Ó Tá meio ferrujadinha mas tá boa ainda Passa uma água no dia que nós for fazer um peixe assado Põe na churrasqueira aqui ó Pesado mas vale a pena ó Ó Pra eu trair aqui ó Piauzão Vai pegar na ceva hein Guilherme e assar aqui vai ter uma lei aqui ó pescando e bicho pechassando vamos limpar lá a sema agora né né cortar um pouco daquele mato da limpada deixar churrasqueira lá escondidinha isso aqui ó derrama já mandioquinha que tá ali ó depois para dar limpadinha vamos arrumar essas pontes aí que tem hoje eu não vou levar essa churrasqueira ela aqui vou arrumar a ponte nem falar e aí amanhã vamos levar bicho poder pescar acompanha nós aí comentar no vagão aí vamos arrumar essas pontes aí espaçador que nós tem que é muito legal e é um paradel como levou um bambu desse e fazer uma travessia para nós aí é isso aí vamos limpar o esconder essa bicha levar esse hoje né que é mais fácil ou amanhã também não vai levar hoje logo né vamos lá vamos andar e musculpa e 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 assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. É isso aí, vamos fazer as pontes aqui e bora lá limpar o lugar lá. Vamos deixar bem legal mesmo. Aí amanhã, amanhã ou depois, não sei, vamos estar pescando e vamos estar levando as churrasqueiras para o lado. Já no jeito lá. É isso aí, vamos tratar essa serra agora. Ela vai ficar tininho para dar os peixes bons para nós. Vamos andar. Primeira ponte feita aí, gente. Para facilitar um pouco esse bambuzão aí. Olha o cabarrão que ele cai. Primeira passada. O cabarrão é bom que ele flutua. Esse vai ficar aqui. Esse outro vai lá na frente. Ficar três lá. Depois não me trazendo mais para melhorar. Vamos andar. Olha aí, gente. Mais uma pontezinha. Última. Três palas. Muito mais fácil para passar. Vamos passar. Vamos andar, meu irmão. Isso aqui é para apoiar, ó. O que é que é o bambuão? A cura uma razinha desse bambuão. Já era. Muito mais fácil. Olha a cerela, irmão. Eita, quase, hein, Guilherme. Ah, esse daqui eu vou ter que ir. Isso é até mais fácil você passar, eu acho. Agora, nós dividimos as coisas de novo. O bambuão já ficou para trás, né? Eu levo. Só falta tomar um tom. É doido, hein? É doido, hein? Que legal se essa foi isso aí. Tá achando fácil isso aí? Ah, bichão caipira, hein? Bora andar. Olha aí, gente. Cheguemos. Rio, gente. Tá vendo o barco lá na frente, ó? Vem que podia ser nosso, né, Guilherme? Olha lá. Aquele prato lá é um barco. Do outro lado, o cara deve ter. E nós aqui, ó. Tem como economizar, economizar. Futuramente, comprar um barco. Olha aí. Vira aí, Zão, até aí. Solzão já saiu, ó. Depois da chuvona. Lá se calhar, tá, hein? Saiu bonito agora, hein, gente? Agora, a tendência é melhorar as peças, Guilherme. Muito quente. Olha, riozão, hein. Vira aí, Zão. Vou andar, que tem chão. Ela tem muito serviço para fazer ainda. Vamos andar. Olha aí, gente. Chuvinho foi boa. Como é que vai? Lameiro. As capivaras já passou aqui, ó. Como é que se voar agora? Agora, vamos lá na ceba para nós limpar. Vou mostrar o caminho um pouco para vocês verem como é que nós passamos todo dia. Só não mostrei a parte do vagão, só as pontes para vocês verem. Olha aí, gente, que lugar. Isso aqui é um trio que nós fez, ó. Nós fez, eu bati tanta foice aqui. Essa parte aqui, eu bati, ele não tinha batido ali, ó. Tinha uma parte, você não lembra que ele vai passar? Ah, lembro. Aqui foi eu. Você não lembra que eu bati, porque o número médio, uma hora, batendo foice aqui. O meu sou que tinha batido bem ali, ó. Marinho virou lagoa, você lembra que tinha virado lagoa ali, Guilherme? Tem até peixe. De uma enchente bem, bem gente. Vocês viram aquela enchente aquela vez, gente? Tem um vídeo aí. Uma enchente bem grande mesmo. Opa, op. Vai. Olha o trio aí. Daqui a pouco nós chegamos na ceba. Vamos andar. Mostrando para vocês aqui o ralama de novo. Não é que passa. Aqui nós chegamos no rio de novo já. Subi assim. Picadão aqui. Tá liso, hein, Guilherme? Olha o rio aí. Olha o riozão aí já. E, Guilherme, que nos dá alegria, né, Guilherme? Bora andar. Olha aí, pessoal. A última enchente que teve, ó. Olha o que ficou. Cascuda aí, ó. Aí o sistema é esse, ó. O rio enche e a água passa aqui, ó. Vocês podem ver que tem vários vídeos que a gente andou aqui com a água na cintura, né, Guilherme? Aí o peixe vai secando e o peixe fica aqui, ó. Rodando a grama, escondendo. Os predadores, os peixes maiores. Aí, ó. Aí a água baixa de uma vez, seca. E... Triste de fim, daí eu vou ficar escuro. É isso aí. Bora andar. Lar doce lar, Guilherme. Cevinho aí. Olha aí, só que lugarzinho que nasceu nosso lugar. Vamos dar uma limpada nesse mato hoje, ó. Né, Guilherme? Dá uma limpadinha boa aqui. Pra nós ficar sossegados aqui, ó. Limpadinha, ó. Esqueci pra pegar a inchada, né, Guilherme? Dá uma limpada com a força, pelo menos. É, vamos dar uma limpada aqui. A ceva tá bem aqui, aqui é rasinha, ó. Aqui dá uma limpadinha também, ó. Aqui é melhor nem limpar, aqui não deixar certo. A ceva tá aqui, ó. Maravilha. Você já deve tá comendo, né? Isso aí, ó. Tá aí a ceva aí, ó. Vamos dar uma limpada aqui, geral. E vamos ver o que é que vai sair aí. Essa ceva promete, ó. O lugar do Piau aqui, né, Guilherme? Ó aqui a água parada. Cara, vai ser bom demais aqui, né? Vamos só guardar. Aí, pessoal. Bom dia que nós trouxemos isso aí, ó. Hoje, de novo. Tá o que vamos fazer agora? Vamos picar essa mão de óculos que tá daqui virando, ó. Vamos pra você levar, né? Isso aqui tá vindo peixe, né, Guilherme? Vamos pra você ir rápido aqui, ó. Sai com a paradinha aqui, ó. Vou deixar um pedaço aqui, ó. Acho que não vai começar a chegar aqui, ó. Verando, até não serve. A armália vai vir um pouco? Não, não vai vir não. A armália vai vir um pouco. Vou deixar de lavagem. Uhum. A armália vai vir um pouco. Negócio vai ser top. Já tem lambaria aqui. Já tem lambaria aqui. Já? trazer aquele canto de pvc para cá né é não tem nada trazer aquele lance tem que comer mesmo tem que tomar entendeu deixa esse cara louquinho deixa esse cara louquinho deixa ele tirar aí comer tranquilo entendeu tá bom vamos amortar essa manjota ali agora e já dá pra foda e a e é e aí e aí e chega de ficar passando vergonha no rio né e aí 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 Vamos lá. E aí? Isso aí, Léo. Limpar. Não vamos arrancar a gama toda, porque ela fica barro. Não é, Gilles? Sim. Só dar uma podada, amassar ela. Aí ela fica de boa aqui. Cobra não vai querer ficar no gama baixo. O negócio fica mais sujo. Não pode estar limpando. Entendeu? O certo era fazer um banco ali, né? Aí, aos poucos, nós vamos arrumando esse lugar aqui. Né, Gilles? Fazer um banco. Fazer o churrasqueiro. Vamos arrastar ali. Fazer um banquinho aqui. Limpar. Fazer um peixe assado aqui pra vocês. Nesse limpo. Fazer uma mesa mais pra frente. Vamos lá. Travar uma mesinha pra nós aí. Trazer uma lona pra poder... Cobrir. ...cobrir. Debaixo, né? Fazer tipo uma barraca. Ficar com os cães aqui, ó. O que é top da bichiga aqui? Aqui é pouco fundo. Sombra pessoal. Sombra. O solzão saiu já. Olha lá no rio. Olha só. É isso aí. Vamos batendo aqui. Limpando e vamos dar uma organizada aqui. Daqui a pouco eu mostro pra vocês quando estiver limpo aqui. Olha aí pessoal ó. Olha a diferença. Como é que ficou bem mais, bem mais baixo essa grama. Olha a altura que tá aqui ó. é bem mais baixa e agora vamos esconder a grelha nossa não era baixinho daqui um dia grama que morre tá que ela vai morrer tá bem cortado aqui na pesca mais um lugar mais limpo um pouco e atrasando aquilo era comidinha todo dia para os peixes costumarem sair na serva todo dia uma pressão porque eu não tenho alguma coisa aí beleza por fazer um rastelo aqui ó para mim para aqui ó carpi já já aí essas áreas também dá uma podadinha aqui só baixinho só para poder ficar mais fácil para andar é isso aí ó vamos dar um parê vamos organizar porque é um negócio bom para nós aqui pescar e para fazer um vídeo bom para vocês também que vocês são top entendeu gente vamos organizar vamos organizar vamos organizar e aí e aí e aí ficou aí gente cortei as gaias ela me tirou só como é que ficou massa da manhada ó tá bom trazer muita coisa não que não se calhar passar vai dar fé vai começar a pescar aqui né já ficou bem diferente já eu quero passar para já ver vamos levando aqui ó chacinha só jogando mais baixo fazer um churrasquinho aqui de peixe né de carne carne de boi a linguiça assada né olha até fazer um arrozinho no casinha fazer um tijolinho aqui escondido já churrasqueira aqui não trouxe ela ainda tá perto tá muito mais longe mas vai ser muito difícil trazer ainda pesado já é pesada né aí como é que começa lugar agora não tratar bastante aqui ó os peixes e agora não ficar tratando aqui direto 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 vai ser o lugar vai ser filé do boi vai lá não vai lá né é isso aí eu não quero ver se não fazer uma coisa caprichada o que é o bigode é o nome do bigode grande você foi começar a rapar o bigode aí parou pegar peixe aqui ó mas será que vai vir os grandes agora que você rapar o bigode novo vai usar o nome do bigode tá vendo Carol ou prima Carol priminha tá rapando o bigode quer virar homem é isso aí pessoal é molecão tá bom ainda criança suado molhado deu bom aí limpendo tudo limpadinho ficou legal lugar aqui vamos fazer um vídeo massa para você ir nesse lugar se Deus quiser né é isso aí gente vídeo hoje é só para poder arrumar o lugar tá a gente quer pegar os peixes mas a gente não quer tratar a gente não quer fazer um lugar bonito para nós a gente só quer ir no Rio e pegar muitas vezes a gente tem que mudar até o travessia nossa nós começou a arrumar começar a tomar um pouco de capricho mas é tá mentindo para que se nós é relaxado pessoal nós só quer só que eu bem bom não quer não quer se esforçar para nada na verdade tem que se esforçar a pessoa que quer a benção tem que correr atrás não ficar esperando cair do céu só não que nem assim que funciona não vai atrás você quer tua benção vai atrás que Deus prepara para você beleza Deus te abençoe no dia de hoje aí você que tá assistindo que vinha ser um dia maravilhoso um dia repleto de benção para você para sua família para todos vocês que estão aí assistindo ó Deus que vinha conceder o melhor para você no dia de hoje valeu Deus no comando Deus abençoe vocês grandemente e é isso aí agora ela vai encerrar aí com as palavras dele fala assim Deus abençoe pelo menos Deus abençoe então me vergonhoso valeu gente Deus no comando sempre vou mandar que tem atenção pra nós valeu pessoal E aí